B. Timor-Leste disse efetuar já a reparação dos 75% dos sistemas de canalização de água que foram atingidos durante as inundações em abril. Vários sistemas de canalização foram danificados em abril durante os fenômenos naturais que assolaram o país, nomeadamente de Lili. Além de vir em suas habitações atingidas, muitos residentes são privados do acesso à água. O presidente da B. Timor-Leste, Gustavo de Cruz, disse que a empresa pública procedeu já a reparação dos 75% dos danos. Em Lili, são 17 mil as famílias que têm acesso à canalização, mas 30% utilizam o pré-pago. A empresa pública promete reunir esforços para que todos os clientes tenham utilizado o pré-pago. João Anibal e Julio De Jesus, na reportagem.